E atenção, um carro de luxo provocou, se envolveu num acidente, tem a imagem pra mim, eu devia não estar comigo aqui ao vivo, mas a gente tem a imagem, e isso segundo os moradores que falaram comigo, o seguinte, olha o Ares, todo final de semana, filhos de papaizinho, normalmente moradores ali do Jardins Madrid, saem ali do condomínio e vão pra rua dos fundos para fazer racha, essa coisa toda. Olha o que esse carro preto, um BMW, bateu no outro carro e provocou ali um acidente, né, e isso estaria acontecendo com muita frequência e tava até usando a pista contrária. Divino Rufiro, pelo jeito ali, pela imagem, dá pra gente ver que tava usando até a pista contrária, né? É o que parece ter acontecido, né, Olores? Esse acidente foi ontem à noite ali no setor Caravelas, pertinho do Madrid, e as imagens são impressionantes, né, porque a BMW desrespeita o pare e avança no cruzamento, atingindo em cheio o Celta. Na sequência, a gente observa que várias pessoas descem do carro, parece que até mais de cinco pessoas descem do carro, observam ali a situação e, segundo os vizinhos, eles vão embora sem prestar nenhum tipo de socorro. Dentro do Celta, Olores, que foi atingido aí em cheio, tava o casal Lucas e Alexandra. A gente tá aqui na porta do UGOL, o Lucas tá internado, o estado dele é delicado. A boa notícia é que a Alexandra recebeu alta agora há pouco, foi inclusive tomar um banho, tem cerca de meia hora, mais ou menos. Mas a gente tá aqui com o Vinícius, que é irmão do Lucas, porque a situação dele é delicada, ô Vinícius. Fala pra gente o que aconteceu com o seu irmão, onde que ele machucou, o que que os médicos dizem. Boa tarde. Boa tarde. Então, ele, na hora que ele sofreu o acidente, ele bateu a cabeça no volante, né, então ele teve um machucado assim, e aí os médicos disseram que ele poderia ter um coágulo na cabeça, né, e aí é isso que fez com que ele agravasse. Aí, tipo, na ambulância, na hora que ele entrou na ambulância, ele tava estressado, tava agitado e tudo mais, e aí foi nisso que eles entubaram o meu irmão. Aí entubaram ele, por causa que, tipo, ele tava agitado. Aí, quando ele já chegou, já colocaram no quarto, falaram que o estado era grave, e que até agora a gente, a notícia que a gente tem é que, tipo, ele ainda tá em estado grave, mas fora o coágulo, fizeram alguns exames e tudo mais, mas fora, aí descobriram que não tem coágulo, que aparentemente não tem nenhum coágulo, só o machucado por fora, externo mesmo, internamente, tá tudo tranquilo, graças a Deus, e aí, mas ele ainda continua em estado grave. Ele segue, então, entubado e aguardando uma vaga na UTI, é isso? Aguardando vaga na UTI, exatamente. Aí ainda tá esperando pra ver como é que vai seguir, né, aí a gente não tem notícias a partir desse momento. De onde que o Lucas e a Alexandra estavam vindo? Pra onde que eles estavam indo? Conta pra gente o contexto desse crime de trânsito. Então, o Lucas tinha acabado de buscar a Alexandra na igreja, e eles passaram em casa, e aí parece que eles estavam indo comer um crepe. Por volta das sete horas da noite? É, sete e meia, mais ou menos, aí eu acredito que aconteceu por volta de sete e quarenta, mais ou menos, da noite de ontem. Aí, a irresponsabilidade, né, do rapaz lá da BMW, aí foi basicamente isso, eles estavam indo comer um crepe, e isso foi a mais ou menos uma esquina, duas esquinas da casa dele, tipo, saiu e aconteceu o acidente. Segundo os vizinhos relataram pra vocês, da BMW desceram pessoas bastante jovens, inclusive aparentavam ser menores de idade, é isso? Sim, parece que são seis pessoas e todas as seis menores de idade. Ninguém prestou socorro? Ninguém, ninguém. A gente tem algumas filmagens também dessas pessoas saindo, tipo, entrando em dois carros, os dois carros vieram buscar eles, e a gente tem essas filmagens também. E aí depois chegou um advogado, dizendo ser advogado do motorista da BMW, e também um guincho pra levar o carro embora. Esse advogado, ele chegou e falando, não, que eu quero levar e tal, com guincho, e aí os vizinhos, os moradores lá, o meu irmão também, que tava lá, não deixou, não permitiu, falou que o carro só ia embora depois que fizesse a perícia, né? Então, tipo, aí deixaram lá, e aí parece que o advogado ficou tentando burlar os policiais, falando, não, a gente tem que levar embora, e não sei o quê. E foi assim que aconteceu. O Aluares tem pergunta, pode falar, Aluares, tô na escuta. Era justamente isso que você perguntou, porque a informação que eu tenho, Divino, é de que esse carro não seria a primeira vez que estaria trafegando em alta velocidade ali naquele local, né? O Aluares recebeu mensagens de telespectadores dizendo que não seria a primeira vez que esse carro de luxo estaria trafegando ali pela região, dando cavalinho de pau, em alta velocidade, você chegou a ouvir algo nesse sentido? Não, eu não tenho conhecimento sobre isso, né? Tipo, eu só vi na reportagem de vocês mesmo, mas eu não sei nada sobre a CBMW, nunca ouvi nem falar de quem que era. Mas o que eu sei é que, tipo, como é um carro, tipo, mais caro, eu tenho a próxima, ali do lado tem o Madrid, né? Pode ser de alguém de lá, mas a gente não sabe sobre isso. O que você estava fazendo na hora que você recebeu a notícia do acidente com o seu irmão? Eu estava tomando banho, aí meu outro irmão me ligou e falou, Vinicius, atenta o telefone. Eu falei, cara, não tem como agora, eu tô tomando banho. Rápido, é urgente. Aí eu parei lá, atendi, ele falou, cara, o Lucas tá lá no gol, corre pra lá, vai lá buscar meu pai, vai buscar minha mãe, corre pra lá. Aí eu já passei correndo, já deixei tudo, estava com a minha esposa, a gente já veio, já prestava socorro pra ele aqui. Aí chegamos aqui, ficamos aí até umas três horas pra gente receber a primeira notícia dele, falando que ele estava em estado grave, que ele estava entubado, e aí a gente ficou aí, até agora. E agora vocês aqui no hospital, você tá com a sua companheira, com a sua esposa, vocês dando todo o suporte, e nesse primeiro momento, claro, orando e buscando aí a recuperação plena, né, do Lucas, como eu disse, a Alexandra já recebeu alta. O que a Alexandra machucou, Vinicius? A Alexandra, ela ficou com dores no corpo, né, então, tipo, graças a Deus ela fez alguns exames, demorou também, ficou lá dentro muito tempo, ela entrou por volta de três horas, mais ou menos, da madrugada, né, e aí ela ficou até agora, de tarde, já sem comer, sem nada. E aí ela fez os exames e, graças a Deus, ela não teve nenhuma fratura, não teve nada, assim, que prejudicasse a família, só machucados em externos mesmo, coisa básica, e graças a Deus recebeu alta e já tá tranquila. Ô, Loares, o que chama a atenção, a gente observa aí pelas imagens, né, do circuito de segurança, que essa BMW, ela bate ali no lado do passageiro, né, onde tava a Alexandra, mas o Lucas, que tava dirigindo, é quem se machuca mais nesse acidente. Sim, exato, é tipo, bateu do lado dela, amassou, deu perca total no carro, então, foi um... acabou com o carro, e ela não teve nenhuma fratura, não teve nada, e ele também, os dois estavam de cinto de segurança, o bombeiro, o bombeiro afirmou, falou que arrancou o cinto de segurança do Lucas, então ele também estava, e ele bateu a cabeça no volante e aí veio com essas complicações. E aí, Vinícius, você tava me contando que vocês estão aqui dando suporte e necessário pro seu irmão, torcendo pela recuperação, mas, ao mesmo tempo, vocês querem que as autoridades competentes, elas tomem as medidas necessárias pra identificar essas pessoas e pra punir. Com certeza, é muita responsabilidade, né, ainda mais que a gente viu que é seis pessoas e são seis jovens menores de idade, então tem que tomar alguma iniciativa, alguma... tem que ter justiça nisso aí, né, a gente espera que aconteça essa parte aí. Você falou que existem, inclusive, vídeos feitos com o celular por vizinhos ali. Alguém chegou a relatar algo no sentido de que havia indícios que talvez tivessem consumido bebida alcoólica ou algum tipo de droga? Os vizinhos, pelas filmagens, parece que os meninos estavam embriagados, então, tipo, seis menores de idade, todos, não sei se todos, mas algum deles estava embriagado, sabe? Não sei se era o motorista, então não tenho essas informações. Qual que é a profissão do seu irmão? O meu irmão, ele é gerente de uma loja de carro, tipo, venda de peça de carro. Aí ele é gerente lá. No momento do acidente, ele estava saindo, então, pra ir comer um sanduíche, acabado de sair do culto, quando aconteceu isso. Acidente, a gente fala acidente, mas foi um crime de trânsito, né? Exatamente. Ele tinha acabado de sair, e aí ele buscou ela na igreja, igual eu tinha falado, e aí ele foi acabar pra comer. Há duas esquinas da casa dele aconteceu essa tragédia. Duas esquinas mesmo. Tem algum detalhe, ô Vinícius, alguma informação que você pode trazer pra gente, até pra quem está assistindo, talvez ajudar a identificar, né, quem são essas pessoas, identificar esse veículo. Então, como eu falei, a gente tem todas as filmagens, os vizinhos mandaram filmagens tanto pra minha cunhada, que estava presente no local, quanto pro meu irmão. E aí a gente tem filmagens, tem vídeo deles saindo nos outros carros, então dá pra pegar a placa, dá pra pegar tudo. Então, isso aí eu acho que facilita, né? Vocês tiveram tempo de registrar um boletim de ocorrência, de ir até a delegacia? Não, meu irmão, ele fez essa parte, a gente, eu prestei mais socorro aqui, com meus pais. E o seu outro irmão? E o meu outro irmão, o Vitor, ele prestou mais um socorro lá na hora do acidente. Então, ele que fez essa parte mais burocrática, na parte de boletim de ocorrência, conversar com a policial, falar com eles lá. Então, foi mais ele que fez essa parte. Então, eu acredito que ele fez toda essa parte de boletim de ocorrência, de tudo, de prestar a devida condição lá. Certamente, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito já está entrando nesse caso. Como você disse, muitas pessoas filmaram, registraram, tem também o Circuito de Segurança e também as testemunhas, os vizinhos que presenciaram ali todo o acontecimento. Sim, os vizinhos lá foram de grande ajuda, foi Deus mesmo que colocou eles lá, porque a hora que o rapaz chegou lá para tentar tirar o carro, os vizinhos não permitiram, falou não, o carro não sai daqui, enquanto não chegar a perícia, não fizer tudo aqui. Então, a gratidão demais daqueles vizinhos, ajudaram bastante o caso. E aí, tem fé em Deus que vai dar tudo certo aí na parte da justiça também, em relação a isso. Vinícius, você conseguiu entrar no quarto para ver seu irmão agora? Não, a única pessoa que entrou foi um pastor da minha avó que veio visitar. Aí, ele entrou e a gente estava sem notícias até o momento, ele entrou e conseguiu lá acalmar a gente, né? Tipo, fez uma oração para ele lá, conseguiu ver ele. E aí, ele chegou e falou que ele estava, tipo, em questão de aparência, já estava tudo bem, mas ainda estava entubado, em estado grave, aguardando o negócio na UTI, só que em questão de aparência, batimentos, temperatura, estava tudo normal, estava tudo estabilizado. Então, a gente tem fé que vai dar tudo certo. E a melhor notícia que vocês tiveram hoje foi essa de que não teve nenhum comprometimento interno, porque existia o risco, né? A hipótese dele estar com sangramento na cabeça, no cérebro. Sim, existia o risco. Quando o cara falou, a primeira notícia que a gente teve, falaram que ele tinha, possivelmente, um edema na cabeça e isso aí poderia causar complicações. E aí, a gente ficou preocupado demais, né? Nessa hora. Aí, a gente fez orações e tudo mais e acredito que Deus está operando nessa parte. E a Alexandra, além de ter que se preocupar com a própria recuperação, como eu disse, ela saiu agora há pouco, foi tomar banho, foi comer alguma coisa, mas também preocupadíssima com o estado de saúde do Lucas. Tanto que ela disse que vai só dar um pulinho lá e já retorna aqui para o gol. É, na hora que ela saiu, ela falou, ela parou o carro do meu lado e ela falou assim, Vinícius, eu estou indo ali banhar porque eu estou muito cansada, eu fiquei sem comer e tal. Rapidão eu volto, eu não vou demorar não, pode ficar tranquilo. Aí eu falei, não, pode gastar o tempo que você quiser lá, pode ficar de boa, que eu estou aqui com a Letícia e vai dar tudo certo. Ela foi e agora, possivelmente, ela deve estar aí. Vinícius, primeiro você teve a notícia dessa situação envolvendo seu irmão. Claro que você ficou desesperado. Deve ter nem terminado de tomar banho direito, né? Mas assim, depois que você viu o vídeo, o circuito de segurança, na hora que você vê aquelas imagens que são impressionantes, o choque é muito forte, o que passou pela sua cabeça? A gente só fica com um sentimento de raiva, né? Se a gente, tipo, encontrar essas pessoas, dá muita raiva, né? Então, a gente tenta controlar ao máximo, mas o que a gente pensa é que, tipo, tem que tomar uma... A justiça tem que ser feita em relação a essas pessoas, porque isso aí é muito complicado. Porque como com uma pessoa, numa via que a pessoa não tem como passar de 40, parece que me informaram, né? Na verdade, me informaram, os vizinhos me informaram que o velocímetro do carro da BMW parou em 75 km por hora. Isso porque na filmagem dá pra ver que teve um freio, né? Eles freiaram bruscamente ali e isso travou em 75. Então, possivelmente, eles estavam a 100 km por hora. E aí, numa via daquela, e aí tem um pare gigante lá e a pessoa não vê e fazia uma coisa dessa. Poderia ser qualquer um, cara. Isso é muito complicado. É uma coisa... É um crime sem palavras. E se realmente se confirmar que quem conduzia esse veículo era um menor de idade, uma irresponsabilidade muito grande de quem permitiu, de quem colocou as chaves na mão desse adolescente. Exatamente. O pai dessa pessoa tem que arcar com prejuízo, né? Tipo, não só o material ali, mas com o prejuízo que a gente tá tendo aqui. Tipo, na questão da emoção, né? Tipo, é muito ruim. Para os morais, né? Exatamente. Então, a gente espera que dê tudo certo aí na parte da justiça. A gente também espera, Vinícius. Boa sorte para vocês. Valeu, muito obrigado. Para você, para o seu irmão, para a sua família. Com fé em Deus, ele vai receber alta logo, não vai ficar com nenhuma sequela. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito já está debruçada sobre esse crime de trânsito. E a gente vai atualizando, então, aí os nossos telespectadores sobre essa situação. Volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado a nossa torcida também, né, Divino? E várias pessoas mandando mensagem dizendo que esse mesmo carro, essa BMW, faz muito racha no anel viário. E que a polícia militar que cuida daquela região já teria conhecimento. Os policiais que trabalham ali já teriam conhecimento disso. E, inclusive, como tinham seis pessoas do carro, alguém estava sem cinto de segurança ali. E aí, a informação é de que esse carro pertence ao morador do Jardim de Madrid, que fica nos fundos do local onde aconteceu esse acidente. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí pela informação.